Olha só, gente, o Fala Carlão já chegou chegando aqui na exposição de Luiz Eduardo Magalhães. A gente está na Bahia, Farm Show. Gente, foi um péril para chegar aqui hoje, mas como Deus me ajuda, até o atraso do avião foi bom porque, olha só, conheci esse pessoal no avião, tive a oportunidade de conversar. Tive a oportunidade de conversar com a Luciana Landgraf, que é a líder de pessoas aqui na Mosaic Fertilizantes. Ela me apresentou o Doug Wilson, que é o VP global desse assunto de pessoas na Mosaic Fertilizantes. E, claro, aqui do meu lado, à esquerda, a Janice Prestes, que é diretora aqui da região norte, já é velha conhecida aqui do nosso programa Fala Carlão. E ela me contou que estava fazendo uma reunião aqui com as mulheres aqui no estande da Mosaic Fertilizantes e eu que sou super antenado aqui, eu fico de olho, eu falo assim, já podia... Tem gente que fala, você vai para o hotel, hoje não tem nada na feira. Como não tem nada na feira, gente? Olha isso aqui, que maravilha. Deus ajuda quem trabalha, viu, Luciana? Tudo bem com você? Tudo bom, Carlão. Prazer ter pego o voo com você, a gente ter conversado um pouco mais, né? Pois é. Foi ótimo. Bom, que bom que a gente está aqui, a gente acabou de sair de uma conversa muito bacana com as mulheres aqui da área comercial. Tem crescido muito a representatividade, eu fico muito feliz, né, de ver a participação das mulheres no campo e é aqui, Carlão, que tudo acontece, né? Pois é. A gente estava brincando com elas, assim, a gente gosta e quer estar aqui, a gente fez questão. Você sabe como a gente atrasou para chegar, né? Pois é, nossa, demoramos um dia todo para chegar aqui. A gente fez questão de vir aqui, já estar de noite, para ter, valorizar esse time feminino. A gente está na área de vendas, hoje, olhando toda a distribuição com praticamente 27% de mulheres. Uau, tudo isso? A Janice nos representa também, né? A Janice, bem-vinda aqui ao Fala Carlão, você está com um time bom de mulher aqui. Primeiramente, boa noite já, né, Carlão? Então, sempre uma honra encontrar você e, sim, estamos com uma representatividade feminina muito importante na diretoria toda. E você sempre trabalhando e trabalhando muito e forte aqui pelo agro, né? Com certeza, o agro nos move. Pois é, e você, que time lindo aqui, como é que você conseguiu juntar tanta mulher competente no seu time, né? A Mosaic chama também, né? Nós falamos, nós vivemos diversidade e inclusão. Então, hoje, nessa agenda, com a Luciana, com o Doug, é um pouco a prova disso, de escutar histórias maravilhosas que elas compartilharam conosco, acolher essas mulheres e entender o que nós podemos fazer mais para a gente reter esses talentos e também atrair talentos de fora. Maravilha. Doug, muito obrigada por vir aqui no Fala Carlão, meu programa. Bem, muito obrigada por estar aqui. Qual é a sua impressão sobre essa reunião que você terminou agora? É bom. Diversidade e inclusão é tão importante para nós, é importante para mim, pessoalmente. Eu sei que nós estamos um pouco fechados no tempo porque de nossas desafios de viagem hoje, mas isso foi importante que nós vim aqui. Diversidade e inclusão nos faz melhor. É só quem nós queremos ser como Mosaic. É não o seu primeiro tempo aqui no Brasil? Não, não, mas eu nunca vim para Bahia. Uau, bem-vindo para Bahia. Obrigado, isso é ótimo. É um lindo país aqui e eu não posso esperar para conhecer alguns dos clientes. Qual é a sua impressão sobre o Brasil? O que você conhece? É uma comunidade super bem-vindicante, é um ambiente muito interessante e desafiante de negócios. Eu amo a comida. De todas as coisas, eu realmente, realmente gosto da comida aqui. A variedade. Eu quero dizer, há tantos estilos diferentes e não importa. A cada lugar que você vai, é um estilo diferente. e um estilo diferente. Oh, uau. Escuta, Luciana, a presença do Doug aqui é um atestado de, como é que fala assim, um orgulho para vocês e é um atestado de que o Brasil conta muito, as mulheres contam mais ainda. O Doug fez questão de estar aqui agora nessa volta. E, Carlão, é um pouco assim, a diversidade e a inclusão para a gente é uma causa, é um valor, faz parte da nossa cultura. Então, assim, a gente teve uma conversa maravilhosa agora aqui com as mulheres. O quanto a gente está evoluindo. É uma jornada, né? Mas o quanto a gente está evoluindo, o quanto a gente já se coloca num outro patamar, num outro nível de maturidade. E a gente quer vir aqui, realmente. O Doug, a gente chegou tarde, o Doug disse, não, vamos, mesmo que a gente atrase para o jantar com o cliente, a gente quer estar aqui com essas meninas para valorizar. Realmente, é uma jornada, mas a gente está muito feliz. Maravilha. E eu estou mais feliz ainda de ter vindo aqui e conseguido falar com vocês. Muito bom. Foi muito bom mesmo. Carlão, é um prazer, viu? Agora, vem cá, rapidinho. Você veio do Rio Grande, é isso? Sou do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre. É. E o que você, até chegar aqui, por onde você passou? Rapidinho para nós aqui. Ai, Carlão, minha jornada no agro, deixa para a gente não poder revelar a idade, né? Não, mas você é jovem. Olha, meus últimos 25 anos, uns 10 anos na Bung, alguns anos na Monsanto, e agora aqui na Mosaic, seis anos e um pouquinho. Maravilha. Show de bola, hein? Parabéns por esse trabalho. Obrigada, Carlão. Doug, eu used to say here, in my program, I used to say that nobody was born like a vice-president. Everybody has a history. Tell me about your history shortly here for my tele-spectador. Sure. I started off doing construction and working on a horse farm way back when. Yeah, back in Canada. And then went to school, took finance, and ended up in HR. Wow. Thank you very much for coming here at Fala, Carlão. You are a good guy. Thank you, Carlão. And what's your impression about this affair? It's impressive. It really is impressive. and I've enjoyed what I've been able to see so far and I'm looking forward to looking at a few more things before we head out. Very, very. Thank you very much. Querida, obrigado, viu, pela sua participação aqui no Fala, Carlão. Obrigada a você, Carlão. Top de linha. Top de linha. Gente, Fala, Carlão, mais top de linha simplesmente impossível. Aproveito e quero mandar um abraço para todo mundo que estava lá no avião. Mandar um abraço para o Marco, mandar um abraço para o Monteiro e para a Jane que estava lá também. você sabe que ela desceu do avião e veio me cumprimentar. Ela fiquei feliz demais. Isso mesmo. Ela sempre fala de você. Que maravilha, gente. É isso aí, gente. Fala, Carlão. Deus ajuda sempre quem está próximo, quem está perto da notícia. Deus ajuda sempre quem quer valorizar o agro e esse é o nosso trabalho. Valorizar o agronegócio hoje valorizando aqui o trabalho das pessoas que lidam com outras pessoas, o trabalho do pessoal que trabalha em recursos humanos, o trabalho da Luciana, o trabalho do Doug, o trabalho da Janice. Só a prateleira de cima. A gente se vê no nosso próximo programa. Valeu, gente. Fui! Olha só, gente. O Fala, Carlão vai te dar 15% de desconto para você participar do Global Agribusiness Festival. É só você ler aí o QR Code que está na sua tela e lá no link colocar o nosso cupom de desconto Carlão Nogaf no seu carrinho de compras para ativar o desconto. O maior e mais respeitado a um fórum do mundo no agronegócio agora também é cultura, é gastronomia, é entretenimento. Dias 27 e 28 de junho no Allianz Parque. Gente do céu! Vai ter um mundo de atração e você não pode perder de jeito nenhum. E agora com 15% de desconto no cupom especial do nosso programa Fala, Carlão ficou ainda melhor.